E ainda no estado de São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff anunciou em Santos mais de 480 milhões de reais para a mobilidade urbana na Baixada Santista. Segundo a presidenta, com um projeto de boa qualidade e parcerias, as obras saem e chegam a quem mais precisa. A reportagem é de Paulo La Sálvia. Situada a menos de 100 quilômetros de São Paulo, a Baixada Santista é uma região metropolitana formada por nove municípios. Santos é o maior deles, com 416 mil habitantes, segundo o IBGE. Além da população local, a Baixada Santista recebe muitos turistas durante o ano. Com tanta gente e carros, o trânsito não flui direito. Para melhorar esta situação, o governo federal vai investir cerca de 481 milhões de reais em mobilidade urbana na região. Para os moradores, o dia a dia vai melhorar com as obras. Tendo um bom transporte, você consegue que as pessoas usem o transporte público e não os carros. Eu acredito que é uma obra muito boa, que ela alivia o trânsito de Santos, dessa região, que está bastante estrangulado. O corredor de ônibus com o VLT vai ser, sim, excelente para morador, para turista e para a cidade crescer. O corredor metropolitano Santos-São Vicente é a principal obra de mobilidade urbana aqui na Baixada Santista. Vão ser implantados mais de 16,5 km de corredores exclusivos para ônibus. O projeto inclui ainda dois túneis e a reconstrução ou alargamento de pontes sobre os canais marítimos das duas cidades. A cidade de Praia Grande também vai receber um corredor de ônibus de 5 km, com custo de quase 12 milhões de reais. Já o município de Bertioga contará com mais de 1 milhão de reais para a construção de três terminais de integração. Outros 12 milhões de reais vão ser destinados aos municípios de São Vicente, Cubatão e Guarujá, além do governo de São Paulo, para a elaboração de projetos para o transporte público de passageiros. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que os gestores municipais precisam elaborar bons projetos para acessar financiamentos atrativos do governo federal. Não se faz projeto executivo de boa qualidade se você não sabe se o seu estudo de viabilidade fica de pé, ou seja, se é aquela obra mesmo e não outra. Então, o que é que o governo federal, tendo consciência da importância para os municípios, de ter projetos de boa qualidade para que a gente possa? Porque tendo um projeto de boa qualidade, a obra sai. Nós hoje temos de ter bons projetos, projetos que resolvam a vida das pessoas.